É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Gosto de ser imaduro com você Gosto de me entregar e me perder É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Não canto de ser imaduro com você É que eu sou fraco, saio estúpido pra falar de amor Não canto de ser imaduro com você Tchau